Música Queima a solidão que fez seu bem Vai eliminar sempre Que a vida para também E a vida para ninguém Virar uma certa paz E não faz nem desfaz Colocando as coisas vagais E o seu herói ainda pode E proceria Aceitei pra onde ir Infelizmente eu nada fiz Não fui feliz e infeliz E foi somente um aprendiz Aquilo que eu não quis Aprendiz de morrer Mas pra aprender a morrer Foi necessário viver E eu vivi Mas nunca descobri Se essa vida existe Ou se essa gente é que insiste E dizer que é triste ou que é feliz Em uma vida social E essa vida é uma vez Que volta ao reino E nada a vez E mais como a cidade Vai ter até E essa vida é morte A morte é A vida que o Senhor vai ter E essa vida é morte A morte é E a vida que o Senhor vai ter E a vida que o Senhor vai ter Eu vou somente um aprendiz Daquilo que eu não quis Aprendiz de morrer Mas pra aprender a morrer Foi necessário viver E eu vivi Mas nunca descobri E essa vida existe Ou se essa gente é que insiste E dizer que é triste ou que é feliz A vida que o Senhor vai ter E a vida que o Senhor vai ter E essa vida é uma vez Amém. Amém.